Salve, salve, Sebiano do Primeirão! Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá, galera! Mais uma aulinha, dessa vez a aula 43, funções. Terminamos aquelas funções quadráticas e inequações também. Agora vamos começar as funções modulares. Mas o que será um módulo? Vem comigo e eu vou te explicar aqui bem legal. Conhecimentos algébricos, que é o que se trabalha no Enem relacionado a módulo. E olha só, o que são módulos? Está vendo essas barrinhas aqui? Essa barra é a representação matemática do módulo. O módulo tem duas condições para a existência dele. Módulo de x, quando x, módulo de x é igual a x. Se e somente se o x for maior ou igual a zero. Olha só aqui minha reta numérica. Está aqui, eu coloquei do intervalo que vai de zero a 3. Se tu observar, esses valores são maiores e são iguais a zero. Então, módulo de x vai ser igual a x. Certo? Bem tranquilaço. Também ocorre que o módulo de x é igual a menos x. Quando vai ocorrer isso? Se e somente se o x for menor que zero. Olha só aqui. Eu coloquei justamente na reta numérica nos intervalos negativos. Zero e decresce a infinitos negativos. Certo? Então, módulo de x é igual a menos x. Então, para a existência do módulo, tu tem módulo de x, será x se x for maior que zero. Maior ou igual a zero. E será menos x se x for menor que zero. Bisônio é fundamental, o bisônio, saber dessa condição aqui. Ok? Professor, coloque exemplos práticos. Eu estou com um pouco de dúvida. Vamos lá, bisônio. Está aqui. De acordo com a definição, calcule. Aí está aqui a letra A. Módulo de 3 menos 5. Isso aqui nada mais é que módulo dentro. Subtrai e conserva o sinal do maior, fica menos 2. É isso? E olha só. Pela definição, o módulo de um número negativo vai ser positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2. Tá? Já pela definição, o módulo de um número positivo vai ser sempre positivo. Então, é 3 sobre 5. O módulo de um número positivo dá sempre positivo. O módulo de um número negativo dá sempre positivo. O positivo fica positivo. O negativo tem que ficar positivo. Olha aqui, ó. O módulo de um número negativo dá 1. O módulo de um número negativo também dá positivo. Dá 6. Então, o resultado é 7. Dentro do módulo, menos 3 menos 5, menos 8, mais módulo de 5. O módulo de um número negativo dá sempre positivo. E o do positivo sempre vai ser positivo. Então, a resposta aqui é 13. Não é isso? Tranquilaço. Módulo de um número negativo, positivo. Módulo de um número positivo, sempre positivo. Então, aqui essa divisão dá 2. Tranquilaço? É bem tranquilo isso, cara. Olha só. O módulo de 6 é 6. E o módulo de menos 4 é 4. E a resposta? 24. Tranquilaço? Tranquileixo. Então, vem aqui comigo. Módulo de menos... Quem é o módulo de menos 5? É 5, professor. E o módulo de menos 5? 5. Viu lá? Agora aqui, ó. Módulo. Tirando do módulo, positivo. É um sinal de menos. Tirando do módulo, positivo. Isso aqui é a mesma coisa que módulo de menos 8. E o módulo do número negativo dá sempre positivo. É bem tranquilaço isso. O objetivo do módulo é deixar o número negativo positivo. E o positivo vai sempre ficar positivo. De acordo com as duas definições. Tá certo? Espera aí que eu vou fazer mais algum exercício pra ir tirando mais dúvidas ainda. Segura. Vamos lá. Bizônio do primeiro ano. Sebiano frequente aí do primeiro ano. Cara, tu não tá colocando tua frequência aí, ó. Nas aulas, cara. Vai lá na plataforma. Coloca tua frequência, tá? Essa aula aqui tu tá já assistindo na segunda-feira, já depois das férias. Então, assiste a aula e volta nas anteriores e coloca tua frequência que eu vou tá lá no... Tá olhando, tá? Essa semana toda aí temos atividade que as provas terminaram. Então, preste atenção, Bizônio. Vamos participar, tá? Em nossas lives aí, ó. Segundo ano, na mesma horária. Certo, mas isso eu sempre aviso lá na agenda Edu ou então com a representante aí do grupo de vocês, a Anne. Então, vamos lá. Aplicando a definição, determine o valor numérico de... Tá aqui, ó. Primeiro, tem módulo de x menos 2 quando x é igual a 2. Então, é só botar aqui. Módulo. Quando x é igual a 2, não. Esse aqui é quando x é igual a 3. Ó, vamos modificar aqui. Então, onde tiver o x, eu vou botar 3. Então, fica 3 menos 2, tá? Isso aqui é a mesma coisa que módulo de 1. E o módulo de 1 é o próprio 1. Ó. Módulo de um número positivo é sempre positivo. Vamos ver agora. É x ao quadrado. Módulo de x ao quadrado menos 2x mais 1 quando x é igual a 4. Então, vai ficar módulo de 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 mais 1, ó. Isso aqui implica em módulo que dá 16 menos quem? 8 mais 1 sebbiano. Tranquilas? Tranquileixo. Então, isso aqui vai dar módulo de quanto? 8 mais 1. Que dá módulo de? Módulo de 9, prof. Quanto é o módulo de 9? O próprio 9. Neto eu. Bem tranquilaço aí. Olha só o outro exemplo aqui. O terceiro. Módulo de x à terceira menos 3x ao quadrado. Pronto. Quando x é igual a menos 1. Onde tiver x, eu vou substituir por menos 1. Então, vai ficar, ó. Então, menos 1 elevado à terceira menos 3 que multiplica menos 1 elevado ao quadrado. Módulo. Devagarzinho aqui, módulo. Base negativa. Expoente i, por resultado, dá sempre negativo. Então, menos 1 elevado à terceira dá menos 1. Menos 3 que multiplica base negativa. Expoente para dar sempre positóvis. Então, 1 positivo. Ok. Repete o menos 1. E essa multiplicação dá o próprio menos 3. Isso aqui dá módulo de? Soma e conserva sinal. Menos 4. E o módulo de menos 4? Olha. Módulo do número negativo vai ser sempre positóvis, que é positivo. Então, dá 4. Essas duas questões aqui, ó. É em relação à definição. Módulo de x é igual a 8. Tá? O que que eu posso ter aí? Pode ser módulo. Módulo de x realmente é igual a 8. E também, ou o módulo de x também pode ser menos 8. Módulo de x é igual a x. E módulo de x pode ser menos x. Então, módulo de 8 é igual a 8. E módulo de módulo igual a 8 é igual a menos 8. Certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Módulo de x é igual a raiz quinta de 3. Tá certo? Módulo de x realmente é igual a raiz quinta de 3. Ou também pode ser menos raiz quinta de 3. Se você não quiser colocar assim, você pode batalhar assim. Ou mais ou menos 8. Ou mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Que aí eu já tô te expressando que o resultado positivo e o negativo. Então, Sebiano, concluímos essa primeira parte da noção de módulo. Essa é só a primeira parte. Que o módulo é representado pela essa barrinha aqui, ó. Certo? E tem essas duas condições. Quais são as condições? Módulo de x é igual a x se somente x for maior ou igual a zero. Tá aqui representado nessa reta numérica. Tá? E também módulo de x é igual a menos x se somente x o x for menor que zero. Fiz a representação aqui, ó. No lado negativo. Certo, Sebiano? Então, aula concluída. Agora é daí. Você fazer as atividades que eu vou passar na agenda é duas, tá? Nas três próximas aulas, nós ainda vamos falar das equações modulares. Pra você conhecer mais um pouco desse assunto. Valeu, Sebiano!